Em One Piece nada é colocado por acaso, eu adoro as pequenas jogadas por nada pelo autor e que os ventos do tempo reconectam de forma magistral. Pode ser uma capa colorida com conexões para acontecimentos do futuro ou até mesmo uma marca de uma espada feita em um balcão de bar, isso no capítulo 1 e que 22 anos depois ou 956 capítulos depois ainda está ali propositalmente para você achar e descobrir que cada detalhe é importante. Tudo pode ter conexão e ligação e uma delas podemos ter uma dica curiosa, as conexões de Brook e a Okiji, sua aparência é mero acaso ou eles podem ter uma conexão familiar? A Okiji é filho de Brook? Quer saber esse segredo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal, eu falei vagamente uma vez sobre as conexões de Brook e a Okiji, que foi um dos SBS. Eu decidi me aprofundar agora e achei conexões para lá de curiosas que sim podem ligar Brook e a Okiji. Então assiste até o final, esse vídeo está bem legal, vai confundir a sua mente. Claro que se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, clicar no canal galáctico, dispara o like. E agora com vocês, as conexões de Brook e a Okiji. Bora lá galera, em One Piece é bem comum achar similaridades no design e concepção de personagens que são ligados pelo sangue. Às vezes alguns filhos são quase cópias dos seus pais, pelo menos na sua aparência. Peguemos a exemplo, a primeira filha da família Charlotte com Potter e sua mãe, Big Mom, que são praticamente idênticas. O mesmo acontece com Scarlet e Rebecca, Lady Toki e Ryori. E não se limita somente as mulheres, o Sopi que herdou o nariz da sua mãe. E tirando isso, é a cara inteira do seu pai e a Sopi, ou Barba Negra, como alguns gostam de apostar. Temos Roger e Ace que também tem essas semelhanças únicas de pai e filho entre diversos personagens ligados pelo sangue familiar. Aqui entra a parte curiosa, quando se coloca imagens de Okiji e Brook quando vivo lado a lado, se torna impossível não ligar esses personagens. E mesmo que uma nota mental você deixa de guardado pensando, eles são parecidos. A estrutura facial e corporal semelhante é uma premissa, mas as coisas ficam mais interessantes quando se olha as fotos da infância de ambos. Eles são quase a mesma pessoa em todos os seus traços. Ambos utilizam óculos com cores invertidas, os lábios, até mesmo o curativo na mesma posição e no mesmo lado do seu rosto está presente. Curiosamente, a Okiji não começou a beber até ser ensinado pelo Almirante Zephir. E mesmo assim, na sua foto da infância, ele é visto segurando uma garrafa de sake, uma sacola indicando que ele está em uma viagem. O que pode ser uma clara referência a entregar o sake de Binks. Ele possui um guarda-chuva, a cor, a parte em forma de gancho, o corpo esguio, lembram muito a bengala de Brook. A explicação de Brook também alcançando o submundo para utilizar o gelo é estranha, especialmente porque Brook não tem seu fruto desperto. E pode ser mais uma pista de Oda estabelecendo outra semelhança dele e a Okiji, o homem que literalmente vira gelo. Agora olhemos para as idades e datas para ver se existe uma possibilidade de Brook ser pai de Okiji. Na soma total, Brook tem 90 anos, Garp, que é peça importante na vida de Okiji, tem 78 anos, Roger, ao qual Brook se lembra como sendo um novato, morreu aos 53 anos e Okiji atualmente tem 49 anos. Inicialmente, esses números parecem não fazer qualquer sentido ou ter conexão, mas se montarmos uma pequena linha temporal, aí as coisas mudam de figura. Primeiro de tudo é que sabemos quando o Brook se juntou aos piratas Rumbar, 52 anos atrás, pois Brook diz que foi há 50 anos, mas claro, some os dois anos do timeskip. Então Brook tinha 38 anos nessa época em que estava vivo e ser o pai de Okiji significa que Kuzan foi concebido quando Brook tinha 41 anos. O que significa que os piratas Rumbar deveriam ter existido por pelo menos mais 3 anos para que Brook pudesse ter um filho antes da morte dele e de toda a tripulação. A idade em que Brook conheceu Laboon é vaga e registrada como sendo há mais de 50 anos. E novamente, o ano em que os piratas Rumbar encontraram o seu fim também é vago e isto pode ser apenas Oda tentando esconder o óbvio. Consequentemente, não há registro da longevidade dos piratas Rumbar, mas podemos buscar referências em outros piratas para tentar estabelecer isso. Brook se lembra de Roger como sendo um novato e há uma lacuna nas idades de 13 anos entre Brook e Roger. O que significa que quando Brook era um novato aos seus 38 anos, já que foi quando ele se juntou a York e aos piratas Rumbar, eles ainda estavam lá no West Blue. Roger especificamente nesse período tinha 25 anos e Brook precisaria de alguns anos de experiência no mar para chamar um Roger de 25 anos de novato. Que indica que a jornada dos piratas Rumbar sim, realmente durou alguns anos. Inegavelmente, leva tempo, dependendo do nível de ameaça de qualquer indivíduo, para se ter uma recompensa, para que ela seja emitida. E a recompensa de 33 milhões de Brook é a prova e o registro da longevidade que os piratas Rumbar duraram sim, mais do que os 3 anos necessários para a concepção de Elkiji, isso antes da morte de Brook e os piratas de York. Há uma lacuna de 12 anos na idade de Brook e Garp, o que significa que quando Brook era um novato, ainda no West Blue, Garp tinha 26 anos. E sabemos que Garp está muito familiarizado com os piratas notórios e pela recompensa de Brook, pode significar que Garp sabia sim quem ele era. Isso fica evidente quando você olha para alguns piratas do passado ao qual Garp veio a perseguir, como Shaq, a esposa de Ray, ou Dom Xinjal e claro, o novato Roger. Garp tem uma tendência a perseguir piratas nos quais ele tem interesse. Perseguir o famoso capitão dos piratas, Rumbar, é bastante consistente com o personagem de Garp. Afinal, York devia ter uma recompensa diversas vezes maior do que os 33 milhões de Brook. Agora no capítulo 319 ou episódio 227 se preferir, Elkiji diz algo interessante a Luffy. Ele fala que tem uma dívida com Garp que o ajudou há muito tempo. Isto pode significar que Garp inspirou um rebelde Elkiji a se tornar um fuzileiro naval. Apenas possível se Garp tivesse um interesse especial na criança Elkiji. Quem sabe seu pai ser um pirata notório não tenha influenciado a decisão de Garp a tentar isso. Esta não seria a única vez que Garp manteria o segredo do filho de um pirata, como no caso de Ace. Claramente, Garp entende que os pecados do pai não devem afetar o seu filho. A Elkiji idolatra a Garp com toda probabilidade. Garp o adotou. As fotos da infância de Elkiji retratam ele na pobreza abjeta. Um sinal indicando que ele era sim um órfão nesse período. Embora ao contrário de Ace e Luffy, Garp o conseguiu transformar em um fuzileiro naval. Agravando ainda mais a obsessão que Garp veio a ter no futuro. E consequentemente o desgosto quando ele falhou com seus dois netos de transformá-los em marinheiros. Sabemos que é comum acontecer isso visto que o próprio Drake acabou ingressando na marinha mesmo com seu pai se tornando um criminoso. Tudo indica que quem recrutou Drake quando criança foi Tsuru. A vice-almirante tem um vínculo muito forte com Garp e Sengoku que aliás recrutou Corazon também. E qual a parte mágica disso tudo aqui? Tanto Corazon quanto Drake eram agentes secretos. Drake atua na Sword onde magicamente temos também Kobe, outro adotado por Garp. Corazon possivelmente fazia parte da Sword. E Elkiji ser integrante da organização secreta faz total sentido visto que atualmente ele se aliou aos piratas do Barba Negra. Quando ele salva Smoker em Dressrosa de Doflamingo, a Elkiji diz duas coisas interessantes. Primeiro para que os marinheiros mantenham segredo que ele esteve ali. E segundo ele diz a Smoker que existem outras formas de se fazer justiça sem estar afiliado a alguém. Não pode ser acaso nem mesmo coincidência que Drake, Corazon, Kobe e Aokiji façam coisas fora das amarras do controle do governo mundial. O ponto principal é que Aokiji ainda deve a Garp uma dívida inexplicável. E essa dívida pode ser o segredo mantido por Garp que o fez chegar até o posto de almirante. Ser filho de um pirata arruinaria a possibilidade de Aokiji se tornar um marinheiro. E esse é o segredo que Garp escondeu de Brook ser o pai de Aokiji. Claro, vale destacar que Oda usar a aparência similar em personagens é um artifício que ele gosta bastante de brincar justamente para deixar os fãs confusos. No mais recente caso que tivemos incendiou bastante a fandom foi sem dúvidas com o Denjiro do país de Wano. Quando surgiu como uma criança e automaticamente todos ligaram sua aparência como senda de Koshiro, o mestre tesouro da vila Shimotsuki. Para vocês verem como isso é proposital, Oda deu a Denjiro uma espada que praticamente tinha o mesmo formato da Wado e de Mondi. Então se lembrem que em One Piece tudo é possível e isso inclui até mesmo trollagens do autor. Mas querendo ou não, ambos são muito parecidos. Aokiji e Brook tem ligações inegáveis na sua aparência. E a linha temporal bate perfeitamente de Brook ter ligações familiares com o ex-almirante Aokiji. Mas eu pergunto para vocês, acham que pode ter uma ligação sanguínea? Oda vai usar isso de artifício e teremos uma grata surpresa para saber de qual reino realmente Brook saiu no seu passado. Ele tem muito a nos contar, sabe de Roger como sendo novato. Então deve saber também dos Piratas Rogues, pelo menos do seu capitão. Eu acho que faz bastante sentido, seria interessante ter espaço na obra para Oda desenvolver isso. O que você acha? Deixa aqui embaixo, quero saber. Meus amigos, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.